Boa noite a todos e todas. Então, é um prazer tê-los aqui hoje à noite para a gente começar a semana aqui no Instituto de Psicologia do Novembro Negro, que toda a universidade está com uma programação bem grande, vocês já devem ter recebido por outras fontes da programação que está acontecendo em vários campos da universidade. E nós aqui no Instituto de Psicologia organizamos algumas das atividades. Uma delas, essa que nos cabe hoje, é uma mesa para a discussão das referências técnicas para relações raciais propostas a partir do CREPOP, do Conselho de Psicologia, para a atuação dos psicólogos nesse tema. para compor a mesa de hoje, então, para conversar com a gente sobre as referências técnicas em relações raciais. E vou chamar também, então, a Glaucia Fontoura, que é psicóloga, membro do Núcleo de Relações Raciais, do CRPRS, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos. E a Glaucia também é representante da Regional Sul, da AmpsiNet, que é uma articulação nacional dos psicólogos negros. Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar de pé para ficar um pouco mais próxima. Quero agradecer o convite, em nome da professora Gisley, e da professora Vera, por ter convidado eu e a Glaucia do Núcleo de Relações Raciais e da Comissão de Direitos Humanos para estar aqui nesse debate. A gente vai apresentar algumas questões, mas a proposta é poder abrir para conversar. A professora Vera já me apresentou, eu estou na Comissão de Direitos Humanos, e a gente pensa o conselho. Não sei se todos vocês aqui, todas vocês, têm aproximação com o Conselho Regional de Psicologia. Quem de vocês já esteve, já esteve em alguma atividade do conselho, alguma comissão ou algum núcleo? Já foram visitar o conselho? Então, pessoal, muitas pessoas pensam que o conselho só tem como propósito regulamentar e fiscalizar a profissão. Não. Uma das funções principais do conselho é poder orientar os profissionais como eles devem atuar. E a produção dessa orientação das referências técnicas para as relações raciais foi uma produção que demorou um tempo, a Glaucia vai contar melhor, mas demorou um tempo dentro dos sistemas conselhos, dos 23 conselhos de psicologia, nem todos se envolveram tão próximos, e de movimentos sociais e psicólogos negros, para a construção desse documento no Conselho Federal de Psicologia, tendo como lançamento esse ano. Então, essa é uma das normativas que vem para orientar. Então, aqui eu só falei um pouquinho do funcionamento do conselho. Aqui é o número de psicólogos que nós somos e psicólogas atualmente. Agora, a gente fez um levantamento de psicólogos e psicólogas autodeclarados e autodeclaradas negras, e não chegou até 200. Isso nos faz pensar. Hoje, esses inscritos têm 26 mil ativos, agora passou um pouquinho desse número dos 19 mil, agora tem 20 mil e pouquinhos. Mais ou menos são mil psicólogos e psicólogas que têm se formado por ano. Então, a gente pensa o quanto a psicologia, também, por muito tempo, quando não tinha o sistema de cotas na universidade, ela era uma psicologia que se pressupunha a uma psicologia negra, negra, não, neutra, uma psicologia que não olhava para as questões raciais e que não olhava para todos os marcadores sociais que nos compõem, como gênero, classe, raça, geração. E, dentro dessas discussões interseccionais, a Comissão de Direitos Humanos vem se preocupando. Então, a gente decidiu, junto com a plenária, com todos os 30 conselheiros e conselheiras, em trabalhar cinco eixos durante essa gestão, que é uma gestão de três anos. Trabalhar com as relações raciais, trabalhar com relações de gênero e sexualidade, trabalhar com violências de Estado, que perpassam muito as marcas das relações raciais. Para isso, a gente tem o núcleo do sistema prisional, que identifica também quem é a população carcerária hoje do Brasil, se a gente vai nos perguntar. 90% é a população de classe baixa e negra, porque essa população está inscrita nesse lugar. Então, isso também nos faz pensar e articular essas questões. Quem mais sofre violência urbana e também violência doméstica? Os números apresentam que a violência doméstica contra as mulheres brancas diminuiu, não foi muito, foi 9%, mas, em relação às mulheres negras, aumentou mais de 50%. Então, todos esses dados nos fazem pensar que a psicologia precisa estar muito próxima das discussões raciais e estar próxima podendo desenvolver mais estudos. Sei que aqui na universidade têm se desenvolvido alguns estudos, até interessante que depois vocês possam comentar esses estudos e que a gente possa conversar sobre eles, mas que eles têm sido, de certa forma, recentes, e alguns deles, inclusive, estão citados dentro das normas técnicas das relações raciais. Não todos, porque muitos são bem recentes. Então, outro tema que a gente tem abordado na Comissão de Direitos Humanos, além das questões da violência de Estado, são questões de acessibilidade para trabalhar com corpos de todos, com as deficiências, enfim, para poder trabalhar com a questão da inclusão, e direitos da criança e adolescente. Essa comissão não pode estar desconectada da Comissão de Políticas Públicas, que é a comissão que, nacional, fez a produção das normas técnicas, que foi feita por pesquisa do CREPOP, e que veio percorrendo ao longo desses 10 anos. Então, aqui tem algumas comissões do Conselho, para quem não conhece como funciona o sistema Conselhos, essas são as comissões permanentes do Conselho. E as comissões que eu falava antes, tem mais essas outras comissões especiais. E, dentro da Comissão de Direitos Humanos, nós temos o Núcleo de Relações Raciais na sede e os Núcleos do Sistema Prisional na sede, no Centro-Oeste e Norte, mais o Núcleo das Medidas Socioeducativas. E também estamos com um Núcleo de Relações Raciais agora em Pelotas, que, na verdade, vai ser uma comissão de direitos humanos dentro da subsede. E as outras subsedes, como Caxias e Santa Maria, também têm perpassado e discutido essas temáticas, essas referências técnicas. E uma das estratégias que pensamos para poder aproximar psicólogos e psicólogas que nunca discutiram esse tema é dois cine-debates, pelo menos por semestre, para poder sensibilizar, principalmente para as questões da violência de Estado, questões raciais, questões de gênero e outras demandas de violência. Então, por enquanto, o nome é Cine Debates Direitos Humanos. Então, o Conselho, no ano de 2015 e 2016, trabalhou com uma proposta aqui no regional que o racismo tem dessas coisas. Então, uma série de depoimentos que vocês podem acompanhar na internet e ainda tem alguns depoimentos para serem lançados. Cláudio, é um material que precisa ser trabalhado de várias entrevistas que foram coletadas de psicólogos e psicólogas que passaram por marcas de racismo dentro da sua vida. Além disso, o primeiro Cine Debates Direitos Humanos que a gente trabalhou foi o Nascer nas Prisões. Agora foi o lançamento desse filme, que é uma parte daquela pesquisa Nascidos no Brasil. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita pela Fiocruz. E a Bia Fiorentini, que é uma das cineastas, ela veio para o Conselho para poder lançar esse filme. E ele trabalha como é que é o nascimento dentro da prisão, dentro do sistema carcerário, e é marcado por mulheres negras, pobres. E daí a gente interseccionou essa discussão dentro do Conselho no primeiro Cine Debate de Direitos Humanos. Inclusive, quem quiser, agora no site do Conselho, vocês podem acessar os dois vídeos que foram exibidos e lançados no sistema Conselho, vocês podem estar acessando o que ficou disponível depois desse lançamento. Em outubro, agora, a gente fez o primeiro momento de expor as referências técnicas aqui no Rio Grande do Sul. O lançamento foi em setembro, na Bahia, quando teve o Congresso de Psicologia e Educação. E a gente fez a jornada do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Eleco, lá em Pelotas, tem um grupo de estudos que é da professora Miriam Alves, e ela trabalha com questões raciais, inclusive o FPEL em Psicologia, eles pretendem incluir três disciplinas no currículo de Psicologia. Uma é Psicologia e Relações Raciais, uma é Psicologia e Relações de Gênero, e outra seria Psicologia e Direitos Humanos, o que são questões que perpassam o tempo inteiro as várias áreas de atuação da psicologia. A gente achou bem interessante poder trazer isso para cá, para a gente poder discutir. Também eu sei que teve uma discussão aqui bastante recente sobre a reformulação do currículo, do próprio curso, o quanto é trabalhado com questões raciais dentro do curso da Psicologia. Eu, dentro do meu curso, tive uma aula só. dentro de todo o processo de experiência. Então, é significativo que provavelmente os estudantes e os estudantes que estejam aqui hoje tenham visto muito mais essa temática. E, quando eu fui trabalhar na assistência social, dentro das políticas de assistência social, existe um recorte bem significativo de processos de exclusão que são marcados pelo racismo, pela raça e pelo gênero. Inclusive, a Alisandra Vieira Soares, colega de vocês, talvez muitos daqui conheçam, ela fez uma dissertação sobre mulheres negras atendidas no CRAS. Depois ela vai estar disponibilizada até surgir a leitura. Nesse evento, a gente pôde discutir sobre essas notas técnicas, como elas foram produzidas, e alguns teóricos sobre a questão do movimento negro, o movimento Umbutu. foi um momento de muito aprendizado. Eu e a Glaucia e mais um pessoal do Conselho estivemos presentes, junto na organização, onde se juntou as comissões de políticas públicas e direitos humanos. Então, esse é o material das relações raciais. Não temos para distribuição de todos, vamos deixar dois exemplares na biblioteca, mas eles estão disponíveis online. Então, quem quiser entrar no site do Conselho vai estar disponível, no site do Conselho Federal também. Hoje é o dia da consciência negra, mas a gente tem que pensar que não pode ser só um dia para a psicologia trabalhar com essa temática, mas que precisa dar continuidade a esse espaço. Por isso que a gente colocou um pouco aqui da programação, enquanto nós estamos aqui trabalhando com a temática, em Santa Maria também, nossas colegas estão trabalhando, o Núcleo São Borja também vai trabalhar, e no dia 4 nós pretendemos fazer um agendamento coletivo, e convido todos vocês e todas vocês aqui para estar presente no Núcleo de Relações Raciais, para que a gente possa montar uma planilha de planejamento para estudo em 2018, inclusive para poder estudar em conjunto e discutir as referências técnicas. Porque hoje a gente até pode mencionar os eixos, mencionar o que foi trazido, mas não vai ser um espaço amplo de discussão em que a gente vai poder se aprofundar teoricamente somente dentro de uma noite. Então, o espaço do Sistema Conselhos, que é um espaço para orientar, também é um espaço para que a gente possa ter grupos para poder fazer esses estudos das preferências técnicas e poder compartilhar. Então, é importante dizer que esse documento saiu do próprio Código de Ética do Psicólogo, que é de 2005, em muitos pontos ele está defasado, mas ele é todo pautado dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, dentro dessa declaração, está colocada que o psicólogo e a psicóloga devem trabalhar contra a discriminação, todos os processos de discriminação. E, em 2002, foi feito o primeiro encontro para poder discutir essas questões dentro do Sistema Conselhos. Então, tem a Resolução 18, 2002, que trabalha com questões raciais. Então, eram os documentos que a gente tinha para a produção antes dessa nota técnica. Esses documentos são referenciados na nota técnica, mas a nota técnica amplia essa discussão. Então, esses são os eixos que são trabalhados nessa nota técnica, que é a dimensão histórica, contextual, ideológico-política da temática racial, os âmbitos do racismo, racismo institucional, interpessoal e pessoal, o enfrentamento político ao racismo, ao movimento negro, o eixo 4, a psicologia e a área em foco, o que a psicologia produziu, é uma retomada um pouco do que a psicologia produziu, o que ainda tem por vir, o que ela ainda pode produzir nessa temática. e o eixo final é a atuação do psicólogo e da psicóloga na desconstrução do racismo e na promoção da igualdade. Então, a Glaucia vai contar como isso foi construído, inclusive por ela participar mais ativamente da Ampcinep e vir por um tempo maior dentro do núcleo das relações raciais, quando estava ainda a outra gestão, mas a gente tem alguns, tem todas essas notas técnicas, todas essas informações para que todos vocês acessem no site, as datas que nós nos reunimos. E eu deixo um convite bem importante, que é para poder fortalecer o movimento, para que outras pessoas possam estar disseminando essas referências técnicas e trabalhando com essa temática do racismo dentro da psicologia, nós precisamos cada vez mais convidar alunos, alunas profissionais, pessoas interessadas para participar das discussões que têm acontecido dentro do conselho. Então, aqui são alguns veículos que têm a categoria, algumas questões que a gente produz, e eu penso, eu junto com a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Núcleo de Relações Raciais, que a psicologia tem uma capacidade de promover acolhimento, aceitação e não promover mais formas de discriminação. Então, acho que a psicologia, por muito tempo, foi uma ciência que segregou em vários pontos interseccionais, raça, gênero, sexualidade. Hoje, ela tem um papel que ela tem uma produção contrária. Inclusive, aqui na URGS, a gente tem uma produção bem de resistência e unida aos movimentos sociais nesse contexto. Então, a psicologia tem esse desafio de se repensar enquanto categoria. E, para finalizar, eu trouxe uma frase da Butler, porque a Butler discute direitos humanos no sentido de quem são os sujeitos dos direitos humanos. quando ela fala de vidas precárias, quais vidas que podem ser choradas, quais são as pessoas, por exemplo, que eu estava falando antes, que são encarceradas, quais são as pessoas que têm acesso à universidade, qual produção social que a gente quer, qual produção social que, enquanto psicologia, como ciência e profissão, nós estamos nos constituindo. Então, eu deixei meus contatos. Inclusive, quem tiver interesse de participar do Núcleo de Relações Raciais, eu convido no dia 4 de dezembro, às 5h30, a gente vai estar reunido no conselho. Podem me mandar um e-mail também, com endereço, ou mandar e-mail para o próprio conselho. E vou passar para a fala da Glaucia para a gente poder discutir depois. Boa noite. Adoro fazer isso. Bem, gente, conforme a professora Vera já me apresentou, meu nome é Glaucia Fontoura, sou psicóloga, sou membro do Núcleo de Relações Raciais desde a sua formação, desde a sua fase mais embrionária. Como eu contei lá na jornada em Pelotas, eu falo a gente, porque eu tenho uma superamiga, parceira, Eliana Chiver, e a gente trabalhava numa organização de mulheres negras, que é o Maria Mulher, lá na Cruzeira, a gente tinha umas colegas assistentes sociais. E lá, quando a gente começou a trabalhar no Maria, as colegas que eram do serviço social, elas tinham um núcleo de relações sociais no conselho do serviço social. E a gente disse assim, não, a gente tem que fazer um núcleo no conselho de psicologia. Então, a gente começou um processo de enamoramento com o conselho, até que hoje se deu o núcleo de relações sociais. Eu trago aqui para vocês uma linha do tempo que conta um pouco desse nosso percurso dentro do conselho. E não estranhe se nas fotos vocês virem ou eu ou a Eliana, ou eu ou a Eliana, porque por muito tempo era eu e a Eliana. A gente começou em novembro de 2010. Quando a gente teve assim, ainda foi em novembro, foi acho que em outubro, ou setembro, que a gente começou a frequentar o conselho, num seminário que eles fizeram de políticas públicas, onde tinha uma apresentação de trabalhos. E, como a gente trabalhava com essa organização de mulheres negras, a gente escreveu um trabalho sobre aquilo que a gente vivenciava ali com os grupos de família. E foi esse trabalho que a gente apresentou lá no conselho. E lá a gente encontrou uma conselheira que já nos encontrava em outros espaços e ficava nos convocando a frequentar o conselho, a entregar o conselho. E até que a gente está bem. Vamos. Em novembro de 2010, a gente começou a ficar pé lá dentro. E frequentar-se firmemente a Comissão de Políticas Públicas, inicialmente. E, a partir de depois que a gente apresentou esse primeiro trabalho, que foi o nosso primeiro contato... Aliás, primeiro não, segundo contato com o conselho e depois aquele contato que todo mundo tem quando se forma, que é ir lá fazer sua carteirinha, pagando idade. Então, a gente se aproximou do conselho e não sabia bem como fazer e tal. E a gente foi, eu e a Iliana, no primeiro SINEP, que foi o primeiro encontro nacional de psicólogos negros e pesquisadores em relações raciais e subjetividade. O nome é grande, mas a gente chama afetuosamente de SINEP. Primeiro SINEP, que aconteceu no mesmo ano, em 2010, em outubro. E lá, nesse SINEP, a gente conheceu todas as pessoas que estão aqui nessas fotos. E também saímos de lá com um documento de baixo do braço, que foi uma carta, que foi o produto final deste evento, e com um compromisso de, bem, vamos, então, problematizar esse tema dentro do sistema conselho. No caso nosso aqui, no Conselho 107. E, desde então, a gente vem trabalhando, junto na época com a Comissão de Políticas Públicas, vamos estar trabalhando com as questões sociais e fazendo algumas atividades e algumas ações. Então, a gente foi, no ano seguinte, para o Mental Tchê, onde a gente propôs lá uma roda de conversa, falando de saúde mental, de reforma psiquiátrica, com recorte racial. Daí estávamos lá para falar disso com o pessoal que já vem fazendo movimento, há muitos anos, sobre a reforma psiquiátrica. E aí levamos, então, um recorte racial para discutir lá em uma mesa e foi bem interessante. Depois disso, a gente teve a oportunidade de comparecer na segunda amostra de práticas em psicologia. A gente levou um trabalho para apresentar lá e participar de algumas atividades que o Conselho estava, que o sistema Conselho tinha organizado para comemorar, de certa forma, os 10 anos da Resolução 018, que até então era chamado, lá o codinome que usaram lá nesse evento, foi de Resolução Invisível, porque era unânime de todos os participantes dali, que tinham acabado de se formar, enfim, falavam que, ok, eu passei pela graduação e nunca tive conhecimento, nunca tive contato com essa resolução. Então, era uma resolução pouco falada, e nessa segunda amostra o sistema Conselho organizou um espaço para estar discutindo as relações sociais na psicologia, tinha esse, não sei se a gente chama de outdoor, mas era uma grande painel, e tinha várias mesas de discussão com o recorte racial dentro da psicologia e falando dessa resolução. Nessa amostra, teve várias rodas de diálogo falando disso, e também teve uma coisa que eu achei bárbaro de poder estar ouvindo que foi essa reunião com os psicólogos de países africanos de língua portuguesa, de poder estar trocando com eles como a gente via que o sofrimento é a partir do racismo e de como eles viam lá o sofrimento psíquico de uma outra forma, porque lá eles têm essas formas de segregação que são um pouco diferentes do que as nossas, bem diferentes, do que as nossas que a gente vivencia por aqui. E aí a gente voltou de lá bem animada, e cheia de ideias na cabeça, eu e a Eliana, e a gente organizou um evento aqui no Conselho de Psicologia, que foi o primeiro evento que a gente organizou dentro do Conselho, exclusivamente com essa temática, que foi uma mesa em que a gente juntou a Lia Weiner e a Maria de Jesus Moura para falar sobre racismo. A Lia trouxe o trabalho dela, que na época era a tese de doutorado dela recém-lançada, que era de branquitude e branqueamento, e a produção da Jesus, que falava da produção de sentido da violência racial na docência em psicologia. Foi uma mesa bem interessante, foi uma das primeiras atividades que a gente fez dentro do Conselho, e foi muito rico o debate que a gente teve lá na época. E o legal foi ver que as pessoas foram com a expectativa de ver a Lia Weiner com esse nome, o que ela vai falar. E a postura dela foi interessante ver as pessoas se decepcionando com o que elas esperavam ver da fala dela pelo nome que ela trazia. Depois a gente participou de uma série de eventos falando do percurso do núcleo. E um dos eventos foi esse seminário de mulheres negras do Paraná. No ano seguinte, no verão, a gente teve o primeiro contato com essa referência técnica. Na época, ela tinha essa capa e foi apresentada na gestão passada para a gente estar discutindo o que a gente achava daquela referência, do que ela trazia. ela hoje, o resultado final dela é um pouco diferente daquele que a gente manuseou nessa época. Mas algumas partes mais importantes seguem dentro dessa versão que foi agora finalizada. Até essa época, final de 2013, a gente era participantes de uma comissão. A gente participava da comissão de políticas públicas, dava uma namoradinha com a comissão de direitos humanos e a gente andava por ali, sempre trazendo para a discussão a questão das relações sociais. E, em 2014, a gente participou do segundo encontro de psicólogos negros e pesquisadores e, de lá, a gente entendeu, a gestão na época entendeu que não, que a gente já estava grande demais para ser simples participantes de uma comissão, que foi o primeiro ano de lançamento do Núcleo de Relações Sociais. Depois, o segundo PSLEB que aconteceu lá em Recife. Depois desse ano, a gente, enquanto Núcleo de Relações Sociais, a gente participou de alguns eventos que a gente considera importantes, que foi a Marcha Mundial de Mulheres e também desse espaço, que foi um curso de extensão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E o Conselho foi apoiador nessa época e foi um curso que falou sobre saúde mental, sobre os impactos do racismo na saúde mental. E foi um espaço legal porque a gente pode trazer algumas pessoas que são referências para esse assunto, que é a Maria Lúcia Silva e o Emiliano de São Paulo. E esse curso foi direcionado não para o público em geral, mas sim para os profissionais de saúde mental da rede de saúde de Porto Alegre, do município de Porto Alegre. E aí foi interessante ver o estranhamento deles por terem sido convocados a estar naquele lugar. E não foi um convite, foi uma convocação da gestão. Então, todos os serviços tiveram que se fazer representar lá na medida do possível. Acho que foi quase 100% dos serviços representados lá. E poder ver o despreparo dos trabalhadores em saúde e em relacionar o sofrimento a partir do racismo, do impacto do racismo na saúde mental, como se... porque eles vinham com uma crença de que o sofrimento é único e é da raça humana e que não tem diferença em etnias e poder estar discutindo isso lá foi, assim, para eles, um divisor de águas foi o que eles avaliaram no final. Foram dois dias de conversa. E, desde então, o Núcleo de Relações Sociais tem promovido algumas atividades para estar discutindo isso nas subsédios do Conselho. A gente teve, nesse ano de 2015 e 2016, em algumas... em todas as subsédios. A gente foi em Pelotas na reabertura da subsédia quando ela teve um tempo fechado. A gente foi em Caxias para falar de relações sociais e laicidade. A gente teve em Santa Maria para falar sobre violência de Estado e relações sociais e poder estar discutindo um pouco em cada lugar como era a percepção pelo interior do Estado. Em 2016, o Núcleo de Relações Sociais pensou essa campanha. Porque o objetivo dessa campanha é estar trazendo alguns pequenos relatos de experiências do racismo dentro da clínica. De como o profissional de psicólogo está preparado e sensível para estar identificando e acolhendo o sofrimento a partir do racismo dentro dos espaços da clínica ou do setting terapêutico. E aí a gente traz alguns relatos de profissionais e também de pessoas que levaram isso para a psicoterapia. A gente tem essas três amostras, mas tem outras amostras no site do Conselho. Essas são mais algumas das atividades que a gente participou para estar dependendo um pouco sobre a questão das mulheres negras. A gente participou desse debate lá em Caxias, na Faculdade Anhanguera. E esse é um trecho do livro até que vai ser lançado essa semana. Eu acho que é uma oportunidade imperdível. Eu fiz um recorte desse livro porque ele está muito presente nesse momento, mas eu acho essa parte bem importante quando fala do racismo brasileiro que hoje é um crime perfeito. As crenças da democracia racial e da mestiçagem encobrem a máscara da brutalidade do cotidiano. As representações negativas estão enraizadas no imaginário social e os golpes sofridos no dia a dia por negros e não brancos frequentemente caem em condições da não existência pelo seu desmentido no discurso coletivo. Esse trecho eu gosto particularmente do livro e eu acho que ele é bom para a gente poder dar o pontapé no nosso debate. Obrigada. Eu fiquei um pouco curiosa porque, na verdade, toda essa discussão agora a Cláudia começou a falar e eu fiquei lembrando acho que na primeira vez que você esteve lá no conselho foi a gente que conversou. E de quanto a gente já caminhou nesse percurso. E eu, na verdade, fiquei pensando, Cláudia, se você podia contar um pouquinho para a gente de como foi a organização desse material mais especialmente porque ele vai trazer para o exercício da psicologia algumas contribuições importantes que talvez a gente tenha que pensar de como é que a gente insere isso mais especificamente na formação aqui no nosso âmbito. Talvez você contar um pouquinho para a gente como é que foi o processo de construção do material em si e de pensar se você poderia pensar alguns elementos que você consegue nos apontar em relação a como a gente poderia já intervir no processo de formação a partir dessa referência técnica. O que é importante a gente destacar é que ela teve um processo de construção diferente de outras referências técnicas do CREPOP. Acho que esse é o principal de tudo, porque ela não nasceu de uma pesquisa dependente de quem já trabalha com alguma coisa ou outra ou com as mulheres na assistência, na educação. Deve ter participado em algum momento, de alguma tarde no conselho com uma pesquisa para responder algumas questões e, a partir disso, as referências técnicas iam se construindo. Eram várias pesquisas com os profissionais de determinada área que, a partir desse produto, ia se construindo uma referência técnica, a partir de uma prática. Com essas referências técnicas das relações raciais, ela foi por um outro caminho. Foi um grupo de profissionais, estudiosos, pesquisadores, psicólogos negros e pesquisadores sobre a temática das relações raciais que foram produzindo esse documento. Primeiramente, lá atrás, naquele que mostrei para vocês em 2013 e, depois, agora, em 2016. E, nesse meio tempo, ele foi sendo manuseado por um, manuseado por outro, até que se contratou uma pessoa para organizar tudo aquilo. Porque uma coisa que a gente percebeu lá atrás foi que as referências traziam um pouco de cada um, tinha um pouco da fulana, da beltrana, do ciclano, ele era meio que um frankenstein. Até que, no ano passado, a gente está entendendo que ele está quase finalizado, então, vamos finalizar. existia uma comissão de... Existia, a Comissão de Direitos Humanos do Nacional tomou para si essa tarefa e resolveu que vamos finalizar. Então, se contratou uma pessoa que foi a pessoa que organizou tudo isso e transformou nesse produto que a gente tem aqui, que vocês vão poder manusear lá, vendo na internet. e ele é muito didático, de certa forma, porque ele traz, como a Priscila mostrou ali nos seus eixos e capítulos, ele traz uma introdução histórica para a gente entender por que é que a gente fala disso. Essa dimensão histórica, ela te dá essa percepção de por que o racismo, contextualiza historicamente o racismo, o sofrimento que as teorias acerca disso, acerca do racismo, para a gente poder estar entendendo um pouco de que racismo a gente está falando. Depois, então, e assim ele vai em um crescente, falando do racismo institucional, das formas que o racismo age na sociedade, de forma num coletivo ou individualmente, das políticas de enfrentamento do racismo e de onde elas vieram e suas construções, muito a partir dos movimentos sociais das inúmeras organizações que trabalham com esse recorte. E ele traz relatos e cita muitas organizações importantes. O Maria Mulher foi uma organização importante. Tem o CERT, que trabalhava com a questão racial. O Oma Psique, com a questão mais da psicologia. E ali ele vai citando as contribuições de cada organização e o modo como a psicologia pode estar se relacionando com isso. Boa noite. Meu nome é Elisiane. Eu sou acadêmica aqui do curso de psicologia. Algumas questões que eu fiquei pensando ao longo da fala da Priscila e da Glaucia. Primeiro, acho que é importante a gente destacar que a redatora final dessa nota técnica vai estar aqui na quinta-feira. Eliane Silvia Costa, que é a professora da Federal de Roranba, da qual a Vera falava, que é integrante do Oma Psique e Negritude de São Paulo, do qual a Glaucia falava. Acho que é um momento imperdível, na minha opinião. Vai ser na quinta, na Famed, às 18h30. E ela vai estar também numa roda de conversa sobre o livro que a Glaucia citou, O Racismo Negro no Brasil, Questões para Psicanálise, na Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, na sexta-feira a uma e meia, juntamente com outros integrantes da Comissão Técnica, da equipe técnica, da clínica e eu. E acho que é interessante pensar, a Glaucia vai falando, acho que é importante a gente contar um pouco a história de como as coisas vão surgindo, porque como tu falas de que a construção dessa nota técnica se deu de um jeito diferente, e a gente percebe, quem estuda um pouco a história dos movimentos negros do Brasil, vai percebendo que muitas das políticas públicas que vão sendo conquistadas, elas vão sendo conquistadas a partir dessa pressão. As pessoas que passam a fazer parte, muitas vezes, das equipes e de dentro começam a questionar e continuam questionando, não que comece aí, mas seguem questionando daí com a linguagem do campo. Então, acho que talvez dessa questão da história que tu traz, acho que isso é importante destacar o quanto muitos dos direitos conquistados no Brasil hoje em relação à população negra, ao povo negro, foram, muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, metendo o pé na porta. Às vezes não precisa, mas às vezes é necessário. eu tive a oportunidade de participar da organização do segundo Ileratier que tu falou, que aconteceu aqui em setembro de 2015, que foi esse espaço onde a gente discutiu os efeitos psicossociais do racismo na saúde da população negra, enfim, com a participação da Lucinha e do Emiliano. E acho que foi muito bacana poder pensar os trabalhadores da área da saúde dentro daquele espaço, numa perspectiva de poder se enxergar naquela discussão. Acho que essa foi uma das técnicas que eles utilizaram e que eu achei super bacana, que foi de fazer com que os trabalhadores se colocassem naquele lugar, ou usassem, em geral, a maioria eram as, trabalhadoras da RAPS de uma forma maior, dos NASFs, dos CAPS, etc., e poder, a partir de si, pensar as relações que iam se estabelecendo. Eu lembro que ela ia, em uma das oficinas, a Maria Lúcia da Silva ia dizendo assim, bom, quem aqui tem filho? Vai para o lado de lá, vem para o lado de cá, ia dividindo em grupos, e ia fazendo as pessoas se movimentarem, se olharem a partir dessas diferenças que estavam colocadas. Para aquelas pessoas, não só em relação à raça, mas podendo pensar um pouco a sua trajetória, e, às vezes, o quanto a gente não consegue olhar para o outro por não ter passado por algo que diga a respeito daquela experiência. Enfim, eu acho que queria agradecer pela fala de vocês. Acho que a Glócia trazendo essa citação do livro, além de discutir as relações sociais, fala em primeira voz, quando possibilita que uma obra organizada em parceria com vários profissionais, mas também para pessoas negras esteja referenciada. E é isso, acho que é da gente poder continuar discutindo isso e poder aproveitar os espaços que estão sendo pensados nesta semana e na próxima, fazendo o Jus, enfim, ao Novembro Negro, dizer que acho que a psicologia está fazendo seu papel, está fazendo a diferença, talvez, um pouco no slogan do que vocês lançaram esse ano. E é importante poder fazer parte disso junto com vocês nesse processo, acho que é bacana. É isso. Boa noite todos e todas. Meu nome é Maíne, sou psicóloga, formada em 2007, e, na verdade, foi bem difícil escutar as falas de vocês, porque o ar-condicionado ali, ele bomba bastante, assim. Mas eu queria agradecer e expressar a minha satisfação de estar presenciando o quanto a psicologia tem evoluído significativamente em termos de relações raciais, porque o pouco que eu ouvi foi o suficiente para poder me reportar a quando eu fiz a minha formação enquanto a única mulher negra na PUC, e quando eu fiz o meu TCC sobre o hip-hop como alternativa de elaborar experiências da juventude periférica, inclusive lá está a minha orientadora, a Neza Guareschi, e eu me lembro que quando eu fiz o trabalho, partindo do princípio em que as relações comunitárias elas se dão única e exclusivamente entre as pessoas da comunidade, não necessitando necessariamente de um profissional da área de psicologia para poder elaborar essas experiências, foi um choque. Mas quem entende como o nosso povo se relaciona não causa estranheza que a gente se junte em grupos para falar sobre as nossas dores e as nossas questões. Eu me lembro que eu fui convidada para apresentar o meu trabalho semestres depois de ter me formado inclusive e depois a professora muito constrangida disse que não poderia mais me convidar porque foi um grupo de alunos reclamado no departamento dizendo que eu não estava falando sobre psicologia. Então a gente entende como urgentemente a gente precisa falar sobre esse assunto e que bom que esse assunto está sendo abordado para a gente talvez tardiamente mas incessantemente incansavelmente sempre a gente está buscando falar de nós para nós e que bom que agora a gente consegue falar de nós para o mundo não para a sociedade e para as pessoas então é mais poder expressar essa satisfação de estar presente em ver esse momento. Obrigada. Boa noite. Eu sou a Grace sou psicóloga aqui da universidade. Fiquei com uma sensação acho que uma fala da Glaucia foi boa de dizer acho que foi muito polida em dizer que a nota é muito didática que eu entendi mais ou menos que ela começa de um começo muito anterior à atuação da psicologia propriamente dita. Você diz tem que falar do movimento negro tem que falar de por que o racismo é racismo e aí um pouco eu fiquei refletindo sobre isso pensando que bom várias pessoas aqui já vieram dizer que tem informações eu ia dizer mais antigas mas não tão recentes mas sei lá eu sou formada há 10 anos e eu acho que eu não tive uma aula sobre isso e de que talvez uma nota técnica na psicologia ela tem que começar falando que racismo é racismo que infelizmente o que talvez agora seja uma informação que circule que a gente esteja pensando sobre isso não está tão claro para a nossa classe profissional não está tão claro para as pessoas que dirá para a nossa classe profissional que não é formada só por essas pessoas que estão aqui na sala hoje e entendem isso mas entendendo que a gente tem ainda psicólogos que defendem a reversão defendem cura gay então assim a gente imagina que a nossa profissão é uma profissão que precisa que as coisas sejam explicadas de uma forma bem didática mesmo dizendo que racismo é racismo mesmo e que não é uma coisa de que assim é uma é uma opinião ou é só um jeito ou é só uma não racismo é racismo ele produz realmente marcas subjetivas nas pessoas em ambas pessoas brancos e negros eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gosto de pensar e refletir porque se a gente branco está aqui esteve sempre nessa universidade esteve ocupando sempre essa posição profissional é porque muitas pessoas não estavam podendo acessar então assim se os brancos foram sempre a maioria porque muitos negros estiveram excluídos e que a gente teve que esperar e isso é um assim acho que é um um pensamento que nós como brancos temos que fazer tivemos que esperar os negros conseguirem ter acesso à universidade conseguirem ter acesso a sua profissão para isso entrar como pauta da discussão porque é isso que a Glaucia contou isso cresceu nos encontros de psicólogos negros isso aconteceu a partir da grande parte da pressão que o movimento social negro sempre faz para conseguir tudo e é sempre um movimento de negros porque a gente não consegue ainda fazer uma torção e pensar que a gente enfim acho que tem que ampliar o debate sobre as coisas que acontecem sobre as relações que a gente tem até eu acho que é uma coisa interessante que tu falou ali que teve aquele um dos debates teve alguém falando sobre branqueamento e branquitude esse é um tema muito importante que a gente também tem que pensar porque não adianta a gente falar só da relação do efeito do racismo no negro mas a gente tem que falar do efeito também dessa relação e nós brancos então acho que isso é fundamental e eu não tenho como não falar disso desculpa não estou sendo desrespeitosa com as colegas que estão aqui mas é difícil porque a gente vem falar disso ainda só tem uma psicóloga negra aqui na mesa porque ainda é uma questão de acesso os negros e negras estão chegando ainda e eu imagino o quanto deve ter sido difícil a Glaucia foi minha colega a gente estava se reconhecendo ali de que a gente não via há 10 anos atrás a gente não via quase negros realmente estudando psicologia e que agora sim com as cotas estão aqui tem que retomar tem que reafirmar a sua posição e tem que como falou a colega antes botar o pé na porta mesmo porque infelizmente são assim que as coisas acontecem mas enfim é mais ou menos isso que eu queria dizer mas eu fiquei pensando um pouco na fala da Lisiane e da Maine e da Grace e fiquei lembrando e ela ela se deu referência ao lema desse ano do conselho da diferença não é estranho para mim estar só solitária aqui nesse lugar porque ele lembra muito do meu percurso dentro da universidade como tu bem lembrou dez anos atrás eu também tenho dez anos de formada o percurso lá naquela época era solitário e não era porque eu estudava numa universidade privada numa cidade de colonização alemã que era São Leopoldo outros lugares também eram assim então eu fiquei me lembrando como que essa história exaustivamente que eu me formei sozinha na minha turma e eu só tinha uma colega negra porque eu não me formei no semestre que eu deveria ter me formado por isso nós éramos 12 senão a gente seria e quando hoje a Priscila trouxe que são 200 psicólogos autodeclarados negros eu falei estava certa essa conta não questionei esse número porque realmente éramos pouquíssimos então eu fiquei pensando eu fiquei fazendo a conta uma por semestre duas por ano quantas universidades deve estar certa essa conta fiquei também pensando até notei aqui como se colocar no lugar do outro acho que para estudar sobre as relações raciais infelizmente quando para pensar relações raciais na área da saúde ainda está muito sobre a responsabilidade de quem é negro então eu trabalho no serviço de saúde de Porto Alegre então a gente aqui a gente tem os promotores em saúde da população negra que é um programa lá da Secretaria Municipal de Saúde e ainda pensar sobre isso fica muito sobre aquele colega negro da equipe ah mas aí tu pensa não mas alguém pensou nada para o novembro ou com o recorte racia não mas eu não tenho nenhum funcionário então eu não penso isso que eu trabalho não só na saúde mas numa das regiões com a maior população negra de Porto Alegre e com o menor número de promotores em saúde da população negra aí fico pensando de que cuidado é esse que olhar é esse para uma população que é maioria negra dentro da cidade de Porto Alegre mas que os profissionais de saúde não tem o menor olhar e nem pensam sobre isso porque fica muito sobre essa resposta não tem um colega ele é o responsável é que nem o prof. negro das escolas que é responsável por trabalhar a lei 10.639 enfim é como as meninas disseram aqui muito muito dessas das conquistas que hoje a gente tem seja a resolução 018 seja essas referências técnicas foi por por muita força dos movimentos sociais porque ainda se reflete muito o mito da democracia racial onde a gente pensa que somos todos iguais somos todos da raça humana e poder estar pensando e refletindo sobre o sofrimento a partir do racismo é muito só para quem é negro e para quem sofreu ou e não daquele ou outro que cometeu que é o que a Lia vem falar lá que não eu não faço isso é sempre o do outro o racismo ele faz isso ele tem esse discurso de estar sempre colocando no outro a responsabilidade daquilo que você está acusando não, mas não sou eu não é o outro o racismo é sempre o outro a gente sempre tem uma pesquisa de muitos anos atrás que pergunta se alguém já viu algum episódio de racismo ah, estou um monte de levantar a mão ah, mas eu estou raciçando ainda é muito feio as pessoas se identificarem ou pararem para pensar da sua conduta e da sua responsabilidade a partir do racismo como se a gente não vivesse nessa sociedade e se é negro então como é olha ali sempre é o outro ah, não mas é racismo às vezes enfim é uma série de questões que é ainda fica muita responsabilidade para cima do outro e não para para aquilo que a gente também tem uma responsabilidade bom eu achei todas as falas interessantes eu quando trabalhei no CRAS eu sempre lembro disso que eu atendi muita população negra muitas mulheres negras que eram usuárias do Bolsa Família se vocês forem buscar no IPEA enfim a maior parte dos usuários do Bolsa Família são mulheres negras chefes de família e uma das mulheres negras que eu atendia eu acompanhava a família olhou para mim e disse assim tu nunca vai entender o que eu já sofri na minha vida o que eu sofri pela minha cor pelas minhas marcas o quanto eu já apanhei o quanto eu já não fui aceita esse trabalho e eu disse para ela eu acho que realmente eu não vou entender mas eu posso tentar te ajudar e quando ela disse assim ela disse assim eu gostei que tu falou isso porque todas as outras psicólogas enfim ou técnicas sociais que ela tinha falado antes diriam que iam conseguir entender ela e eu disse bom, talvez eu não vou conseguir entender porque existem coisas que eu não passei e eu acho que quando eu penso em relações raciais e psicologia eu também me coloco nesse lugar quanto me foi produzido dentro de uma lógica de branquitude dentro de uma falsa democracia racial e colocar muitas vezes a não importância desse debate dessa discussão então acho que a gente consegue em alguns momentos transpor isso e outros não por isso que eu acredito que esse debate ele não deve ser localizado eu falei que na UFPEL eles vão criar uma disciplina mas ele também não tem que ser localizado só numa disciplina porque se eu vou estar atuando numa área social ou numa escola eu preciso entender esse debate e eu tenho feito alguns projetos de extensão hoje que a gente trabalha com bullying porque tem a demanda judicial dos ciclos de paz que se trabalha com bullying mas eu acho que eu sempre falo vamos nomear esse bullying vamos nomear esse bullying como racismo como machismo sexismo homofobia poder dizer o que é esse bullying não dizer bom somos todos iguais temos uma uma democracia racial ou a pior coisa que as pessoas dizem nesses contextos inclusive as crianças por incrível que pareça mas ele é negro mas nem parece negro assim porque daí vão associando os traços brancos então uma falsa branquitude também por que a pessoa não pode se autoafirmar negro e na nossa sociedade porque ela é extremamente racista porque isso dói então a criança ela vai querendo se associar muitas vezes às questões brancas isso a gente tem que desconstruir o tempo inteiro tem que fazer esse movimento e essas questões óbvias que nem a Grace disse eu acho que elas precisam ser ditas eu acho que um ponto alto das normas técnicas é quando ela classifica o que é o racismo institucional é às vezes a pessoa não ser atendida num determinado serviço por ela ser negra ou ela ser atendida de uma forma diferente ou ela não ser priorizada a gente sabe que vários serviços de saúde em pesquisas tem apontado que às vezes a população negra não recebe a mesma quantidade de analgésico que a população branca e isso é gravíssimo outras questões por exemplo que é apontado a questão do racismo interpessoal intersubjetivo quando ele é direcionado para outro ou o racismo pessoal que muitas vezes a pessoa já sofreu tanto o racismo que ela mesmo se coloca eu não vou a determinado lugar porque eu vou repetir esse sofrimento ela começa a criar barreiras de proteção então eu posso falar na medida que eu estudo na medida que eu aprendo com a experiência de outras mulheres negras e outros homens negros acho que tem uma marca que as mulheres tem essas duas marcas colocadas e isso é importante pensar e acho que essas questões óbvias elas têm que ser ditas elas têm que ser estudadas elas têm que ser reverbradas em outros espaços hoje a Glaucia está sozinha aqui também porque a companheira dela a Eliana está em Santa Maria falando sobre isso lá na subsede então assim acho que isso também precisa ser falado por outras pessoas e acho que é interessante falar que todo esse processo de construir uma norma técnica enfim não é fácil mas essa levou 10 anos para ser construída o Walter da Mata que é o presidente do Conselho Federal da Bahia contou para a gente lá no evento em Pelotas e 10 anos é muito tempo é muito tempo de uma muita subjetividade sendo construídas em cima do racismo enquanto já se vinha produzindo documentos e que poderia ter talvez lançado isso antes a mesma questão eu penso quanto as questões da nota da despatologização que nacionalmente ela não é feita despatologização trans e ela precisa ser feita como um documento do Conselho para apoiar que não se façam atrocidades como se dê efeito enfim e que se possa muitas vezes denunciar profissionais que fazem atrocidades para que eles possam passar por uma regulamentação uma fiscalização e uma reorientação dizer que o núcleo é duas pessoas é maldade minha vou ter que confessar porque agora fiquei com um pouco de remorso porque nós somos quatro tem mais outras duas colaboradoras do núcleo de relações sociais fora os conselheiros que é a crise é agregada que ela é das políticas públicas ela é só uma visitante mas a gente tem as outras duas colaboradoras que é a Fernanda Francisca que é uma outra psicóloga também daqui de Porto Alegre e a Maria Luísa Pereira que também é uma colaboradora lá do núcleo de relações sociais a gente convida a Maíne mas a Maíne foge da gente ela só promete a Doris é outra que a gente já convidou e estendo o convite é claro todos vocês que quiserem participar do núcleo de relações sociais eles se encontram esse ano só temos agora a última reunião vai ser dia 4 de dezembro depois vocês podem estar acompanhando na página do conselho o nosso calendário de reuniões que por enquanto é mensal mas se a gente tiver mais gente a gente pode fazer mais coisa queria também registrar que essa semana eu e a Ana Lise estivemos no Congresso Internacional no 11º Congresso Internacional de AT em São Paulo e eu participei de uma mesa lá que discutiu as questões étnico-raciais no trabalho com acompanhamento terapêutico e a mesa tinha um título que eu não vou me lembrar agora mas ele falava né discussão sobre a questão das discussões sobre a questão étnico-racial no acompanhamento terapêutico dois pontos uma questão inovadora um tema um tema inédito esse era o chamado era um tema inédito e e na sala a mesa os participantes tinha um homem negro tinha um homem negro duas mulheres negras e um homem branco e o resto da sala os ouvintes assim eram nessa grande maioria brancos tinha duas pessoas negras na plateia e aí a mesa perguntou né depois dessa fala enfim o foi o Emiliano que estava lá o Emiliano perguntou o que a gente estava fazendo ali né porque a gente tinha vindo naquela mesa e aí a gente discutiu um pouco isso assim né de que esse subtítulo né um tema inédito na verdade não é o tema que é inédito né o tema sempre esteve presente na relação do trabalho com a T e isso a gente vive essa experiência né aqui no projeto até na rede mas de fato eu coloquei isso lá desse jeito e e e o Emiliano reforçou isso né a gente tem sido mesmo nesse momento mais forçado a pensar sobre isso né é uma coisa mesmo da gente forçar o pensamento sobre isso mas talvez isso mesmo a gente né diz o Deleuze que a gente só pensa quando é forçado né então que vocês continuem nos forçando a pensar né e assim que bom que a gente está conseguindo aqui fazer essa forçação né sobre todos nós pra poder pensar sobre isso pra que isso deixe de ser um tema inédito né e pra que cada vez mais a gente dê visibilidade pra essa discussão dentro dos nossos espaços de trabalho dentro dos nossos nossas salas de aula enfim né bom quero agradecer que vocês estarem aqui né foi uma fala com a Lisiane que mandou as normas tinha que ser nessa semana né e aí a gente foi falando e construindo então agradecer muito eu acho que também nos colocar que vocês estejam aqui que nós estejamos lá com vocês né acho que o lugar me parece assim que está colocado também pra universidade e uma universidade pública é de uma responsabilidade né em relação a essa questão que hoje nós estamos sendo forçados também né dentro dos que já foi falado a partir das cotas dos movimentos e que talvez a gente pudesse dar mais um passo né fico pensando assim né quando a Lisiane diz da a Priscila a Priscila comenta lá de Pelotas que a Miriam falou das disciplinas a gente está discutindo aqui e se a gente não deveria fazer também se essa não seria uma linha de atuação para o 2018 né do ponto de vista de dar visibilidade para os cursos que estão trabalhando né com disciplinas herése com os conteúdos e tal porque eu acho que é um pouco assim da gente dar forma para isso né e dar lugar específico e dar né condições que é um certo território necessário esse é um debate que a gente está fazendo sobre a questão da transversalidade que é óbvio que isso tem que estar em toda a psicologia não tem como botar né mas ao mesmo tempo me parece que esse território do ponto de vista de que ele marque né um lugar e que isso assim como as normas né assim como ter o núcleo de referência né eu acho que isso é fundamental então eu fico pensando assim um pouco dessa nossa desse nosso caminho né do ponto de vista nós aqui na formação né na formação na pesquisa e na extensão então acho que isso é bem importante da gente talvez se colocar como um também uma linha de atuação e e aí eu acho que tem esse conteúdo da questão da branquitude né e do branqueamento ele é fundamental exatamente porque são 200 psicólogos 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 negros né então como é que esses psicólogos né e eu acho que esse movimento que você tem né que tu colocas também em relação ao exercício na área da saúde né tem a psicóloga negra e tal é um exercício que tem acontecido aqui dentro também né e que num certo movimento de que assim de remeter sempre aos estudantes né porque nós não temos professores negros professores negros então né a isso também é uma conquista mas assim sempre que se remete aos estudantes que eles que tem que dizer eles que tem e eles nesse movimento no todo tudo isso que é essa batalha de ter chegado até aqui né e esse funcionamento nosso que ele ainda é bastante adverso ao que né porque essa porque o curso de psicologia universidade ainda tem um modelo que é esse né se a gente for pensar agora olhando foi ótimo essa linha do tempo acho que essa é uma coisa que sempre tem que assim porque daí a gente vê assim a barbaridade que é isso né a gente está nesse século assumindo isso né agora então assim é e assim eu não vejo outro modo e isso assim vai um pouco assim da minha do meu processo na relação com os estudantes as estudantes que é esse reconhecimento do branqueamento da branquitude pra gente enquanto pessoa branca construir esse processo junto do lugar que é o nosso não é do negro mas né desse lugar de como que a gente está pensando essa psicologia de como que a gente está intervindo de como que a gente está constituindo essas práticas né então me parece que essa também é uma função que nós temos que assumir na formação né nos debates né em outros estudos também falando disso né de que lugar é esse e esse é então assim parabenizo muito o que tem esse dado às vezes assim se tem as críticas né às instituições aos estabelecimentos que tem as coisas assim porque mas a gente sabe o quanto é difícil né construir esses documentos construir esses processos e ter respeitado o processo né de quem também está construindo e acho muito bom também que esteja aqui na sexta-feira então a gente vai compondo dando força né para esse processo então acho que colocando também a nossa responsabilidade nesse processo de formação aqui a maioria são professores também né também e que a gente possa continuar articulando talvez já pensando né nesse plano de 2018 em relação à formação né como é que isso está entrando na formação de psicologia na URGS e em outras universidades né que acho que esse seria um intencionamento bem importante tchau